Sabe aquelas minas cachorras que ranham a sapeca, então pode trazer elas com R7, dá um tato, banho peligosa na linha ou sincera, a moça de família acerta que minha neta na favela é só pegar nem na derba. É que é suar, é adestrado de cadeira, é que é suar, adestrado de cadeira, não pega, botar na deca, depois solta na vangueira, não pega, botar na deca, depois solta. Sabe aquelas minas cachorras que ranham a sapeca, então pode trazer elas com R7, dá um tato, banho peligosa na linha ou sincera, a moça de família acerta que minha neta na favela é só pegar nem na derba. É que é suar, adestrado de cadeira, é que é suar, adestrado de cadeira, é que é suar, adestrado de cadeira. E brincadeira, é pra tocar nos paredão. Sabe aquelas minas cachorras que ranham a sapeca, então pode trazer elas com R7, dá um tato, banho peligosa na linha ou sincera, a moça de família acerta que minha neta na favela é só pegar nem na derba. É que é suar, adestrado de cadeira, é que é suar, adestrado de cadeira, não pega, botar na deca, depois solta na vangueira, não pega, botar na deca, depois solta. Sabe aquelas minas cachorras que ranham a sapeca, então pode trazer elas com R7, dá um tato, banho peligosa na linha ou sincera, a moça de família acerta que minha neta na favela é só pegar nem na perfeição, adestrado de cadeira, é que é suar, adestrado de cadeira, é que é suar, adestrado de cadeira. Esse brincadeira, moça, é o matu dos paredões, o rio desmanteu alofado o paredão, é pra tocar no paredão.